Sejam muito bem-vindos. Eu estou gravando isso aqui ao vivo, por isso que tem algumas vozes no fundo, provavelmente. Mas eu acredito que não vai atrapalhar. Porque estamos aqui hoje, né? Se você chegou nesse link, se chegou nesse vídeo, você chegou porque você está interessado em saber o que raios é esse tal jogo das facções. O que é Blades in the Dark? O que é Guerra das Sombras? Vou resumir. Eu estou usando um sistema de RPG chamado Blades in the Dark, onde eu narro lives de uma campanha que chama Guerra das Sombras. Ela vai ao vivo toda terça-feira, às 21 horas. Se não tiver nenhum problema, é claro. Porém, eu comecei essa campanha pensando numa mega campanha, que é um termo que eu inventei e vai ser usado a partir de agora, principalmente. O que é essa mega campanha? No jogo Blades in the Dark, os personagens jogam com bandidos. Talvez eles discordem disso, mas é o que eles são, bandidos. E esses bandidos fazem o que bandidos fazem. Eles dão golpes, tentam roubar coisas, às vezes são assassinos, vários tipos de coisas. Mas tem vários motivos. É um cenário de fantasia urbana. Ele lembra muito coisas de steampunk. Tem outros vídeos na playlist da Guerra das Sombras. Essa aqui é a playlist do jogo das facções, para ficar mais organizadinha. Então, esse é o primeiro vídeo. O que acontece é que na cidade de Doskval eu sempre falo errado, mas acho que acertei agora. Na cidade de Doskval, ou conhecida como Cidade Obscura, existem várias facções, existem vários problemas sociais. Existem nobres, existem os mais pobres dos pobres, um monte de coisa. E, obviamente, existem diversas facções. Facções criminosas, facções do governo, facções que falam que não são criminosas. Também tem as facções que definem as populações de cada bairro. Então, cada bairro tem a sua facção. E o ponto é, a ideia disso tudo é que você possa fazer parte desse jogo. Cada um de vocês vai poder ser membro de uma dessas facções. Para isso funcionar, eu peguei o jogo Blade of the Dark, que, por sorte, ele tem essa ideia de haver um momento durante o jogo, onde o mestre tem que jogar sozinho e descobrir o que as facções estão fazendo e o que isso causa no cenário e como isso pode dar novas oportunidades de trabalho, coisas que se alteram, facções que entram em guerra, facções que entram em guerra com os bandos, uma série de coisas. Basicamente é, quando você faz essas interações de facções jogando normalmente o Blade of the Dark, você está fazendo o seu cenário ficar vivo. A minha ideia, já que eu faço lives de RPG, é pegar essas pessoas, colocá-las nas facções e elas tomarem as decisões das facções. E é um jogo de estratégia, basicamente é isso. É um jogo de RPG onde o foco vai ser a estratégia. Nenhuma facção tem exatamente um meio de ganhar, uma facção que perca, ela só vai ser destruída. Se a facção, né, os membros da facção falarem, não, na narrativa, pelo que a gente quer, a gente acha que a gente, essa facção já era, ela morreu, tipo, vai ser dissolvida e aí os jogadores escolhem outra coisa, ok? Então... É isso, basicamente. Eu quero narrar para centenas de pessoas ao mesmo tempo. É isso. Como, obviamente, o livro não foi feito para isso, eu tive, faz muito tempo, quem segue o canal há algum tempo, eu já falei isso em outros vídeos, eu montei a ideia principal disso em outro vídeo, estão tudo lá na playlist do Guerra das Sombras. Mas eu finalmente concluí, conversei com a galera do Discord, nós já temos um Discord do servidor, ainda não está 100%, mas está funcionando, já está tendo em game dentro do negócio, os jogadores já fizeram seus personagens, alguns já estão brincando de escolher suas facções, e, enfim, eu acabei, duas coisas, né, primeiro eu acabei, as regras, deu umas 16 páginas de regras, que é o beta, ela vai ser alterada constantemente, óbvio, eu já vejo alguns jogadores que vão querer entrar e fazer, já aconteceu isso, já teve gente que entrou, comentou, isso que eu fiz ontem, no domingo, no caso, domingo, dia 19, tá, estou gravando esse vídeo dia 20 do 4, para vocês saberem. Enfim, então, eu tenho esse sistema de regras, eu já tenho uma ficha, também beta, onde eu vou controlar toda essa campanha, para a gente não perder, para vocês poderem consultar o que andou acontecendo, e esse tipo de coisa, tá. Enfim, basicamente é isso, hoje eu vou explicar essas regras, e vou explicar como funciona a ficha. Para você participar desse rolê, tá, o link está aqui, como diz o Matt Covell, no www, eu adoro quando ele fala isso, mas aqui nos comentários, antes, na descrição do vídeo, e em todas as redes sociais do RPG Notícias, você pode, você tem que entrar na guilda do RPG Notícias, e qualquer apoio, de 5 reais a 6 mil reais, você entra no Discord, e vai poder participar desse jogo, tá. É o mínimo, é o mínimo que tem que ter para participar, o Catarse não deixa ser menos que 5, senão eu deixava 1 real, para saber que se é. Caso, eu posso tentar fazer isso, fazer uma conta no Paypal, no PicPay, eu não sei se lá tem um mínimo, mas eu posso pensar nisso, não acho inviável, acho muito de boa, e também se você for um sub, né, se você for um subscribe aqui do RPG Notícias, tranquilo, pode ser com o Amazon Prime, óbvio, até eu acho massa do caralho, é muito mais barato que um sub, pagar o sub normal, e você ainda pega o Amazon Prime, que vale muito a pena, e aí eu vou mandar, sempre que eu mandar uma notícia no Catarse, agora eu estou mandando também para os subs, né, alguns já entraram, e você não tem acesso só a isso, você vai ter acesso ao Discord do RPG Notícias também, onde a gente conversa de RPG, se criam salas para jogo, quem assinar de veterano ou mais, ou for sub, vai poder participar das mesas que eu narro no fim de semana, normalmente são 9 no total, durante um mês, 3 finais de semana, 3 sessões, é... Uou, é muito jogo, enfim, tem essas opções, então, essa é a maneira que você tem para poder participar, para quem não sabe, eu estou fazendo lives e trabalhando com isso, né, fazendo jogos ao vivo, tentando fazer interações com as pessoas que participam das lives, cada vez mais, é... porque é meu trabalho agora, eu decidi, depois de muitos meses, depois de muitos anos, mexendo com isso, e está fazendo muito bem para mim, tipo, saúde mental, sabe, física eu tenho que fazer mais exercício, mas no geral está muito bom, eu só espero que dê certo, está dando certo, eu estou conseguindo, já chegou a primeira remessa de bufa, de grana, e... eu tenho ajuda no momento, mas a ideia é eu ficar realmente dependente. E para isso, um dos produtos é o Facção das Sombras, ou o Jogo das Sombras, que a gente vai rolar usando as regras de Facção das Sombras. O que é isso? Eu vou mostrar para vocês. É... Ok. Esse é o documento que você vai ter acesso, caso seja um membro da guilda. Você vai poder entrar aqui, comentar, ter ideias, sempre que houver alterações, eu vou mudar a versão, que aliás, eu tenho que mudar agora, eu vou mudar também. Vou mudar ao vivo. Vou aproveitar que eu estou aqui e já vou mudar, porque é a versão 3, porque eu fiz pequenas alterações. Eu até pensei em fazer um log ou algo do tipo, mas eu sinceramente não achei... Eu não achei um modo bom de fazer isso. No driver é mais fácil, então a gente não vai ter isso. Ok. Facção das Sombras rega para os instrumentos de facções. É um conjunto utilizado e modificado especialmente para o jogo de multijogadores do canal RPG Notícias, utilizando como base o sistema de RPG Blades in the Dark. As regras originárias do documento Faction of Dolls, The Great Game, criado para usar facções como personagens de jogadores. Eu me baseei... Eu não sou a primeira pessoa a ter essa ideia de usar facções como personagens, mas foi daqui que eu me baseei principalmente. Tem o link para você baixar o jogo no site original ou no site da Buró Editora, em inglês e em português. E tem o resumo das regras básicas em inglês em vídeo-áudio, que eu não coloquei o link ainda, tem bastante coisa que eu vou colocar o link ainda. Eu não vou ler todo o texto, mas eu vou explicar. Essa parte de objetivo eu vou, obviamente, falar. Objetivos. Essas regras têm como objetivo definir os turnos da facção, um conjunto de regras adicionais baseadas no sistema Blades in the Dark. B-I-T-D. BitD, né? Mais ou menos. Para organizarmos múltiplos jogadores em uma campanha. Mega era. Previamente, anotamos os seguintes objetivos para esse projeto. Agregar mais membros para a guilda. Obviamente, eu quero mais membros para a guilda. Para ganhar mais dinheiro. Não vou mentir, porque aí eu posso investir mais coisas. Mas para ter mais pessoas jogando. Acho que aqui, no caso, o foco é ter mais pessoas jogando. Jogar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Muitas pessoas. Pegar o ideal do jogo e trazer para esse jogo de facções. Que é usar muito a narrativa, transformar o cenário, esse tipo de coisa. Rivalidade. A ideia é ter rivalidade. Vocês traírem uns aos outros, fazerem acordos, mentirem, derem facada nas costas, enfim. Eu não faço a menor ideia do que vai acontecer. E que seja o pano de fundo da campanha. Essa campanha, como eu disse, é ao vivo. Para todas as terças-feiras, 21 horas. E para dois grupos da guilda. Já estão fechados esses grupos, aliás. Agregar mais membros para a guilda. Aí eu explico cada um desses pontos. Jogar com muitas pessoas. Ideal do jogo, rivalidade, para o de fundo. Então, fica bem claro os objetivos do porquê eu fiz esse rolê aqui. Aqui temos o índice, como participa, regras do jogo, turnos, ordens, rolagens, experiências. Enfim, para participar tem que ser da guilda, mas não precisa falar aqui. Mas tem que entrar no Discord. Tem moderadores e tem outras coisas, mas tem vocês, os jogadores. Os jogadores podem acessar a taverna que se chama Temet Nosk. Ela é possuída pela NPC Tia, que é controlada pela Paula Elir. Ela já sabe o personagem dela, ela sabe as funções dela. E ela cuida muito bem da taverna. Essa taverna existe no cenário. Os personagens vão poder ir para lá e com certeza irão. Então, as coisas que acontecem nessa taverna vão ser sempre muito importantes. Para vocês terem ideia, uma das... Uma das jogadoras de um dos grupos que não é da live já usou isso. Entrou na taverna, fez o roleplay e conseguiu algo possivelmente útil para o bando dela. Então, essa é a ideia, essa parte do jogo. Mas também é para a gente conhecer os personagens que vão acabar entrando em facções. E é onde os membros das facções vão recrutar as pessoas para a dada facção. Em game, né? Isso em game. Obviamente, vai ter salas off-game, para fazer metagame. Então, por exemplo, o Vitor Dias, ele já tem uma facção, ele já quer uma facção. Ele já quer participar de uma facção que se chama Os Corvos. Se o Os Kirito entrar lá e, bom, eu não sei qual facção eu quero entrar e tal, e os Corvos precisam de gente, o Vitor pode ir lá. Não, então vem aqui para isso, para aquilo outro, não sei o que. E aí, em off, ele fala, ó, tem essa facção, não sei o que. Ao mesmo tempo, o Os Kirito já leu as facções e fala, Galera, eu quero entrar nos Corvos, como é que eu faço? Ah, entra na taverna, fala tal coisa. Então, vocês fazem esse game mais por diversão, obrigatório. Assim que o Os Kirito pedir a coisa, para entrar em uma facção, ele basicamente está lá, a não ser que essa facção já tenha membros. Se a facção já tiver membros, como as regras aqui descritas, aí precisa da aprovação de quem está lá dentro. Eles não vão deixar entrar qualquer um. Mesmo porque, nada impede que alguém entre em uma facção, mas esteja trabalhando para outra. Temos a taverna, nós temos moderadores e almas. Moderadores e almas, para vocês, jogadores, são basicamente a mesma coisa. Os moderadores, eles servem para controlar coisas mecânicas do jogo, do Discord, esse tipo de coisa. E as almas? As almas vocês vão ter que jogar e descobrir. Beleza? Então, os moderadores, como vocês podem ver, eu só citei os moderadores. As almas? Não tem texto. Tá? Como criar um personagem? Basicamente, você escolhe um nome. Se eu não me engano... É, eu não coloquei aqui, mas enfim. É igual o MMO, legal, não pode ter nome babaca, sabe? Tipo, Pintacilgo, Verde, 32. Não pode ser Vitor, 222. Não que o seu nome seja babaca, mas não pode ser um nome com, sei lá, um número. Então, é isso. Vi uma das almas, é, pois é. Definindo as facções, o jogo básico traz diversas facções, todas as inscrições breves. No começo, não vou deixar criar facção, porque já tem, sei lá, 60 facções. A gente vai ver quantas tem daqui a pouco. Então, nem precisa de mais facção. Conforme a gente for jogando, aí é outra coisa e a gente vai ver. A gente vai ter um Wikipedia, né? Eu preciso ter conteúdo pra pular, mas, teoricamente, eu já tenho. Mas é igual o Laços Cruzados. É uma campanha que eu tô narrando, onde as pessoas vão poder participar. Tem algo parecido, mas não tão intrínseco a narrar pra tanta gente. Não dá pra live, basicamente. Mas tem uma Wikipedia, tá crescendo, tá ficando massa, tô curtindo. Mas aqui vai ser muito importante, porque conforme a gente vai jogando, e vocês vão fazendo interações na taberna, entre as facções, vão surgindo coisas. Talvez os corvos, por causa de alguma ação, tenham comprado uma taberna nova e queiram que ela exista. Então, eles vão lá e escrevem na Wikipedia, né? Tudo que tiver na Wikipedia não necessariamente vai ser Canon, mas eu acho que eu vou criar alguma tagzinha, alguma coisa, alguma regrinha pra gente saber o que foi aprovado ou o que não foi aprovado ainda. Porque, como a ideia é crescer, eventualmente aquilo vai virar uma loucura. Mas é pra... Obviamente a outra ideia é que qualquer um possa usar isso aí, né? O Carlos JMS, eu não interagi com o chat, mas ele fez uma pergunta muito boa, muito boa. Que ele tá quebradíssimo, eu entendo pra caralho. Mas, Carlos, ele quer saber quando ele pode entrar, se ela já começou. Tá começando hoje. Hoje, dia 24, é o dia 1, tá? Depois desse vídeo, eu vou fazer uma live que vai ser o jogo das facções, que vai estar no YouTube, então não tem tanto problema. E vai ser o dia do primeiro jogo, hoje. Quando você quiser. Quando você quiser, você entra. Então tá isso. E com cinco contos, cara. Cinco contos por mês, você entra e assina e tá jogando isso aqui. Toda facção vai ter alguns valores, basicamente uma ficha de personagem. Uma das coisas que tem é a categoria. Quanto maior a categoria, mais membros vocês podem ter. Ter mais membro, não necessariamente é uma coisa foda. Na verdade, esse número de membros máximos é pra ter um limite máximo. Então, a gente tem, teoricamente, o limite máximo de jogador, mas tem tanta facção que acho que não. Mas uma facção só é ativa se ela tiver 3 ou 50% de membros do máximo. Então, eu sei, a facção de, acho que tem uma facção de categoria 6. Ela precisa de 200 membros. Então, pra essa facção funcionar como uma facção, só quando ela tiver 100 pessoas lá dentro. A ideia é, de propósito, eu quero que as facções mais baixas sejam preenchidas primeiro. Mas nada impede de você entrar numa facção grande e fazer jabá pras pessoas entrarem lá. Aí, com vocês. Uma facção de categoria mais alta é mais forte. É desequilibrado quando for interagir com outras. Principalmente as de menor categoria. E é de propósito. Isso é por regra. É pra mostrar mesmo que existe uma cadeia alimentar aqui no mundo das facções. Mas, ao mesmo tempo, tem alguns problemas pra manter o controle. Gera mais problemas. Mais pessoas te veem como alvo. Enfim, mais ou menos isso. Então, o número máximo de membros serve pra definir quando uma facção é ativa. E ela participa do jogo das facções. E também pra saber o máximo de pessoas que podem entrar lá. Dito isso, se eu não me engano, tem uma atividade, que a gente já vai chegar mais pra frente, que usa membros como recurso. Caso você falhe, esse membro é capturado ou morto. Isso pode acontecer. Enfim. Membros máximos. On e off. On e off é um termo em inglês. Ligado e desligado. Eu não consegui achar um bom termo prático em português. Nossa, eu vou ter uma amiga minha de letras. Talvez eu pergunte pra ela. Mas, enfim. Mas eu gosto de on e off. Eu vou ser bem sincero. On vai ter salas que vão estar escrito em parênteses on. Por enquanto, só tem uma. Que é a Temet-Tol. Eu não sei falar a senhora. Nunca. Temet-Nosk. Obviamente, eu falo a pronúncia errada. Mas, por enquanto, a gente só tem ela, que é on. E, efetivamente, deve surgir outras. Se os corvos abrirem uma taverna, ou, sei lá, se quiserem que eu abra salas específicas de regiões, ou bairros, ou lugares, pra vocês fazerem outros tipos de game, isso pode acontecer. Mas, por enquanto, só vai ter uma sala on. Onde, obrigatoriamente, você só pode falar com a voz do personagem. Todas as outras salas, por enquanto, elas são fodas. Você pode falar com a voz do personagem on e off, essas coisas. Eventualmente, a gente vai organizar melhor as regras de formatação de texto, deixar bem explicadinho. Mas, por enquanto, a gente vai jogando, vai se divertir. A ficha vai ser da facção. Vocês podem fazer ficha, nada impede, mas não precisa. A ficha é irrelevante. Vocês fazem, é só narração. Pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto. Mônica Defaria fez uma ótima pergunta. O personagem é o nome e qual facção ele pertence, se pertence em alguma. Porque já aconteceu da galera já entrar e já usar o que criou para fazer suas mesas de Blade in the Dark, que é o que eu mais quero. Ah, é, tem um jornalzinho. Tem um jornalzinho. Eu vou mostrar algumas coisas que eu fiz também. Então, tem um on e off, tem algumas normas de conduta, coisa básica que eu não quero que tenha. Como eu estou tendo, principalmente agora, eu tenho certos gatilhos com algumas coisas, mas eu sempre, eu nunca vou banir, eu, Leandro, nunca vou banir alguém do nada. Eu vou sempre, a primeira coisa que eu vou fazer é falar com aquela pessoa. E não importa quanto pagar. Se eu pagar seis mil reais e falar merda, principalmente se eu estou pagando, bane na hora. É, bane na hora. Mas, então, assim, primeiro eu vou conversar, vou ver se está acontecendo alguma coisa. Eu quero entender o lado da pessoa, não importa o que aconteça. Porém, nós temos moderadores. Acho que só Paula é moderadora e o Mercos, acho, talvez tenha mais. Mas, se eles banirem, eu não vou perguntar. Se eles banirem, eu vou considerar que eles tomaram a decisão correta. Eles vão se basear nessas normas de conduta. Então, é isso. Eu posso questionar as pessoas. Eles, só se quiserem. Então, se mantenham na linha. Mas, basicamente, tem um monte de texto bonitinho para falar. Não seja um cuzão. É só não ser cuzão. E aí, a gente tem as regras do jogo. Ah, beleza. Eu coloquei para escolher o nome. Enfim. Ficha da facção. Eu não coloquei o link ainda, porque eu quero mudar algumas coisas. Mas, é o link da ficha que todo mundo já tem acesso. Mas, depois eu coloco aqui. Tem um processo de organização aqui. Existe isso. O nome aqui. Eu dou dicas de como dar nome. E eu dei três links. Cinco links, na verdade. Onde você pode gerar nomes. Tem inspiração para nomes. Gírias antigas, para gerar os apelidos. Termos e gírias de detentos. Que é gigantesco. Detentos brasileiros. Sério, é muito grande isso aqui. É bizarro. E um vocabulário do Brasil colonial, para a gente ter aquela sacada. Obviamente, a gente tem que... Valeu, Carlos. Distrito seria o bairro. A cidade é dividida em vários distritos. Isso aí eu mostro durante as lives e em outros vídeos. Se vocês quiserem algum vídeo específico, só pedir. Vou fazer com o maior gosto para o YouTube ou até mesmo ao vivo. Só deixar nos comentários. Beleza. A categoria é o valor de 1 a 6, que define uma série de coisas no jogo. Uma série de coisas. O principal é que é a parada de dado que você usa. Então, se você é de categoria 1, você sempre vai jogar um dado. Basicamente. Se for 6, você sempre joga 6 dados. Você, como uma facção, vai ter estresse como personagem. Você pode gastar estresse para jogar mais dado. Você pode pedir para um aliado seu, uma facção aliada, gastar 1 de estresse em vez de 2 e te dar um dado. Isso vai ser tudo nas ordens e tudo mais. Enfim. É isso. E, obviamente, vai ter mecânicas que vão poder modificar esses dados. Mas esse é o principal da categoria. Ele também define a moeda. É basicamente o nível. É tipo o principal objetivo. Quando você está na categoria 6, além de ser absurdo. Você precisa de 100 pessoas para ativar essa categoria e poder fazer coisas com ela. Aí eu vou conversar com quem for parte dessa... Porque só tem uma facção. Que é tipo o governo. Saca? Porque aí ela vai me contar os objetivos. O objetivo das duas facções é tentar chegar à categoria 6. Teoricamente, essa facção de categoria 6, o objetivo dela é... Não deixar ninguém a chegar em categoria 6. Para ela manter o status quo. Moeda é um recurso do jogo para mostrar o quanto de dinheiro, posses, influência, documentos, chantagem que você tem que pode usar para conseguir alguma coisa. Mas é o dinheirinho. É o dinheirinho que é um recurso que você usa para fazer mais ações, para melhorar algo que você fez. Você pode... A sua facção pode fazer uma invenção de algo do tipo, né? Para, enfim, conseguir mudar uma regra. Basicamente é isso. Pô, que sede. E aqui tá aqui, né? Aqui tá aqui. Empréstimos e doações entre as facções são permitidas e livremente negociadas na sala de bate-papo ON. Vai ser sempre in-game. Então, muito provavelmente, vocês vão pedir para fazer salas especiais. Ou vocês mesmos se viram e fazem esse tipo de coisa. Eu não preciso ver todo o roleplay. Eu só vou precisar saber quando vocês fizerem a ação. Então, por exemplo, o Vitor Dias fala, nós dos corvos vamos dar duas moedas para a via de vis, eu acho que é o nome. Ou rua de vis, ou uma coisa assim. Do Carlos. Então, o Carlos é o representante dos vis e o Vitor é dos corvos. Aí o Corvos fala que vai dar duas moedas e os caras do vis falam, Ah, beleza, a gente vai fazer tal coisa, a gente vai fazer tal ação, a gente vai ser aliado de tal pessoa. Nesse turno. E aí, o Carlos faz isso se quiser. Ou o Carlos promete alguma coisa, os vis prometem alguma coisa. E aí, os corvos falam, não, se você fizer isso, a gente paga dois, mas só depois do serviço. Aí eles tomam a ação. E aí, os corvos falam, Tence! Tanto que traições são possíveis, E incentivadas. E é isso. Estresse é... Eu acho que eu gostei. É, estresse representa uma reserva de resiliência e coesão da facção. E elas servem para algumas coisas. Você pode jogar mais dado. É basicamente como a gente vai calcular a vida da facção. Então, estresse é... Quanto mais estresse você tiver, isso vai te causar traumas, vai te deixar frágil e outras facções podem fazer. YouTube, desculpa, mas... Lesbigaming acabou de chegar no chat. Novo canal de Lulu e Bebel. Elas já estão nesse jogo e nem sabiam. A Bebel, ela, tipo, tem uma pasta inteira, Milanote. Ela nem usou. Mas a Luís obviamente vai jogar e eu quero ela causando e destruindo pessoas. As duas eu gostaria, por exemplo, com certeza, eu vou colocá-las na facção 6 para a gente estragar a vida de vocês. Porque é essa a ideia do jogo. As facções podem recuperar estresse, enfim. Ganhar moeda, tem uma regra para ganhar suas moedas, tem uma regra para recuperar o estresse, esse tipo de coisa. Mas, basicamente, isso é o jogo. A gente tem alguma ficha, tem algumas estatísticas que vocês vão querer melhorar ou piorar. Enfim, não sei. Piorar dos outros, pelo menos. Mas... E as mecânicas disso aqui servem para a gente conseguir fazer essas ações, né? Para vocês conseguirem fazer essas ações. Eu não duvido que essas regras estejam extremamente cruas. Porque elas realmente estão. Eu literalmente fiz ontem. Mas a ideia é sempre melhorar e deixar o melhor possível, criar coisas mais interessantes, dar mais possibilidades para vocês. Enfim, uma série de coisas. Trauma é uma coisa que acontece... Eu usei os mesmos temas do jogo porque eu não vejo porque dificulta muito. Então, se você lê as regras do jogo, isso aqui vai fazer muito mais sentido. Mas um trauma é quando você preenche a sua barra de estresse, que depende da sua categoria, quanto mais, maior. Você ganha um de trauma e isso gera um monte de coisa. tipo, zoa a sua vida, zoa as coisas que você conseguiu. Enfim. Você como uma facção não quer chegar a trauma. As outras facções querem que você chegue a um trauma. E quando você atinge quatro traumas, primeiro que trauma pode fazer você perder a sua categoria. A categoria vai ser muito... Espero, né? Eu imagino que seja flutuante nesse sentido. Mas se você toma quatro traumas, é o máximo de trauma que você pode tomar. você... A facção escolhe se é eliminada. Tipo, não. Isso acabou com a facção. A gente não tem mais como continuar por causa da narrativa, porque a história vai ficar legal. Ou os membros da facção falam, não, a gente vai reagrupar, a gente vai ficar abalado, que é uma das condições. E aí, no próximo turno, essa facção não joga. E aí, no próximo, ela volta extremamente mais fraca, com três de trauma, tentando se reagrupar e, com sorte, ninguém vai querer ferrar eles. A escolha vai ser da facção. Mas você vai se ferrar. Se você chegar a quatro traumas, a facção está basicamente inútil. Eu não faço a menor ideia como vocês recuperam. Lembrando, o jogo não é para ser equilibrado. O jogo é você começa de baixo, não tem nenhuma chance de subir, mas não desiste. Porque chance tem. E provavelmente vai ser mentindo para os outros. E enganando e traindo. Enfim, mais uma vez, vários detalhes sobre o que o trauma causa. A primeira sessão que a gente vai fazer hoje, daqui a alguns minutos, não vai precisar de tanta... A gente precisa chegar e usar todas as regras. Ações do bando. Ah, isso é muito importante. As ações dos bandos. O que são os bandos? Os bandos são os grupos de jogadores que jogam as lives. Mais uma vez, terça-feira às 21 horas tem a mais importante no sentido que ela vai influenciar mais por um motivo ou outro. Mas temos outras duas que, por enquanto, estão influenciando mais porque eu consegui usar mais coisas que eles criaram. Mas, tudo o que eles fizerem nas lives ou nos jogos que vão para o YouTube eventualmente vão ser vitais para vocês, das facções. porque para uma facção destruir o armazém das drogas de outra facção, que é um negócio maior e importante, super foda, ia demorar turnos e turnos e recursos e pá. Um bando só precisa cumprir o golpe dele e acabou. Só isso. As regras funcionam normalmente, então, se for uma facção de categoria muito mais alta do bando, vai ser muito difícil para eles, definitivamente não é impossível. E aí já era. Perde na hora. Na hora. Pode ser moeda, com certeza estresse, sem sombra de dúvida, recursos. Então, é isso aí. Habilidades especiais. Isso aqui eu não coloquei nas facções, então a gente não vai usar, mas para o próximo turno a gente vai colocar porque eu quero que os membros das facções escolham isso. Eu quero que eles escolham e eu sempre vou ter que aprovar porque tem que fazer sentido com a facção em si. Mas eu acho muito mais legal quando a facção for ativa a gente descobre as habilidades especiais delas. Recursos são, pode ser um NPC, tipo um assassino contratado, algum local da cidade, algum tipo de informação específica, algum item de poder, tem fantasmas, tem magia no mundo, então tem várias coisas. A natureza do recurso aí tem que definir, tem alguns exemplos, O Beco dos Sete Gritos, Navio Corrente e Chamas, Assassino Derek Navalhada Thomas e o livro Ectoplasma e Sua Relação com Emoções Humanas de Atira Norman. Enfim, esses, o que é um recurso? É qualquer coisa. É um tipo de ação que uma facção pode fazer que cria algo na cidade ou eventualmente vai interagir com algo criado por outra facção, obviamente. para que serve um recurso? Entre outras coisas, o principal motivo de você ir atrás de um recurso é que assim que você consegue dominar aquele recurso, você escolhe uma habilidade especial qualquer e pum, você tem acesso a aquela habilidade especial. se você perder para outra facção, ela vai ficar com aquela habilidade especial e você perde a habilidade especial. Basicamente é isso. Então, a maneira que você tem, além de subir de nível e de conseguir novas habilidades especiais, é com recurso. E os recursos, as habilidades especiais provavelmente vão aumentar de quantidade e de variedade. Eu vou ouvir as suas opiniões, ler os comentários e pensar em cima disso. Então, é isso. As operações são a coisa mais básica que uma facção faz para decidir o que elas vão fazer naquele turno e ver se elas conseguem avançar o máximo possível. Uma facção pode pedir um trampo. O trampo é eu quero, eu quero, por exemplo, dominar o beco dos sete gritos, que é da facção dos corvos. Eu sou outra facção. Eu ofereço cinco moedas. E aí, lá na taverna vai ter um painel de trampos. Eu não sei se vai ser na taverna ou não, mas vai ter um lugar onde todos os jogadores que jogam as mesas, inclusive a live, eles vão poder escolher os trampos de lá. Que vão ser os golpes que eles vão fazer, que são as aventuras. Então, a maior vantagem é que o preço é combinado. Enfim, tem uma série de vantagens. A desvantagem é que você tem que torcer ou convencer algum personagem que esteja na taverna a fazer aquele trampo. Mas os trampos ficam até alguém pegar e fazer aquele trampo. Só quem está jogando mesas pode fazer isso. Talvez, se alguém quiser narrar nesse cenário para um outro grupo, talvez não, muito provavelmente eu aceite essa ideia feliz e aí tenha mais bandos para fazer esses trampos. Mas três ainda, por enquanto, está bom. O trampo é o único momento onde não pode mentir ou trair. você não pode trair um bando. Você sempre tem que pagar. O bando, não. Se você pagar o bando antecipadamente e eles não fizeram trampo, você pode fazer várias coisas, mas você não vai conseguir seu dinheiro de volta, pelo menos não, facilmente. Um projeto é várias coisas que o livro traz como invenções, fazer rituais ou qualquer outra coisa. Pode ser um movimento político, enfim. é quando você cria alguma coisa que vai modificar alguma regra permanentemente. Permanentemente, não necessariamente, mas uma regra que não poderia ser mudada. Por exemplo, uma facção categoria 1 só pode ter 4 membros. Você pode criar alguma coisa, fazer algum projeto, que seja ele qual for, que vai fazer com que possa ter 6 pessoas, 10 pessoas, não sei, depende. Todos os projetos vão ser conversados, eu vou provar e normalmente eles vão ter 12 tics, vai ser um reloginho para saber os avanços, que é o próximo item. Os relógios, eu fiz um vídeo sobre isso, está aqui no canal RPG Notícias, mas é uma maneira visual da gente saber o quão perto tal facção está de conseguir aquele objetivo. Cada facção pode ter 5 operações ao mesmo tempo, depois não pode ter mais. Isso vai ser importante. Por exemplo, qualquer facção de categoria 4 ou mais tem que ter um projeto especial e obrigatório e que se repete que chama burocracia. Aquela facção já é grande demais e ela precisa ter um controle normalmente. Isso é uma das desvantagens de você ser muito grande. E aí você perde estresse igual o quanto aquele relógio não avançou tirando o primeiro turno. Senão é roubado. Mas enfim, você meio que sabe quanto de estresse vai perder em compensação quando você completa um projeto uma operação. Qualquer relógio que você completar basicamente você faz um teste para recuperar estresse. O que pode ser acabar sendo meio ruim também. Aí tem o turno da facção que é quando acontecem essas coisas vocês vocês vão dar ordens vocês vão ganhar experiência que é uma quantidade igual o nível da categoria sobre assim que tiver uma quantidade de experiência ah tá esqueci você ganha experiência X e quando você ganha você é de categoria 1 você ganha de experiência você consegue subir a sua categoria. as rolagens a gente usa a mesma ideia dos dados do jogo então você joga um número de dados igual a sua categoria e 6 é um sucesso aí você marca 3 passos no relógio 4 e 5 é 2 1 e 3 seria uma falha isso quer dizer mecanicamente que você só ganha um avanço que é bem pouco e se você tira 2 e 6 as jogadas vão ser ao vivo vou jogar ao vivo e a gente vai ver o que acontece aí é um crítico você ganha 5 ticks é um crítico muito bom e no mesmo parâmetro o estresse é jogado assim só que em vez de ser essa matemática o maior número reduz o seu estresse naquele valor se você reduzir o estresse mais do que devia dar uma merda na sua facção aliados e inimigos aliados podem te ajudar e inimigos é muda um pouco a regra né obviamente bolagens boa e enfim é isso depois a gente tem as atividades as coisas que vocês podem fazer que é conseguir um recurso começar uma operação começar um trampo avançar uma operação então você tem que primeiro começar uma operação é uma das atividades desculpa todas as facções tem duas atividades por turno mas ela pode pagar moedas para fazer mais o máximo que você pode gastar é a sua categoria mais uma vez quanto maior a categoria é mais foda é exatamente o bom que você é zerado para todo mundo né Vitor recuperar quando você está precisando recuperar alguma coisa no caso recuperar sua categoria parar uma treta que é uma parada que acontece quando você sofre muito dano quando sofre trauma esse tipo de coisa sabotagem é quando você diminui o relógio de outra facção então você não quer que ele consiga aquela coisa você pode iniciar um projeto que é aquela coisa mais densa que você pode alterar alguma regra drástica alguma coisa no cenário drástica você pode avançar um projeto que é igual a operação no caso iniciar uma investigação e avançar a investigação o que é isso aqui quando alguém você pode pagar uma moeda a mais quando você vai fazer um projeto ou operação e pedir que ela seja secreta então na ficha ela vai ficar com a faixa preta só eu vou poder saber o que é aquilo só que se alguém iniciar uma investigação e avançar e conseguir ele vai poder descobrir aquilo e beleza e aqui nós temos várias habilidades especiais né pra terminar essa parte pelo menos essa é a ficha a gente começa aqui aonde a gente tem todas as facções são 60 facções eu falei brincando é exatamente isso e como eu deixei tudo separadinho se eu quiser saber em ordem alfabética eu acho e aí já arruma aqui ah eu quero saber do tipo de facção mesma coisa ah vamos ver por categoria mesma coisa e assim vai qual distrito se ela tem controle ou não que é se você tiver marcado você tem um controle forte você está fraco e enfim isso aqui é só pra controle não tem nada nenhuma matemática alguma coisa do tipo é o distrito é o bairro vai ter uma regra que o bairro que você está vai interferir mas por enquanto ainda não precisa e eu não fiz quantidade de moedas todo mundo começa com zero quantidade de estresse também começa com zero e o máximo que você pode tomar quantos traumas é igual pra todo mundo se você está em guerra ou não com uma facção quem ganha fode muito a outra facção mas é ruim pros dois lados estar em guerra e uma oportunidade pra todo mundo opa quanto de experiência você tem e aqui as habilidades especiais que você pode ter uma, duas, três até seis que é o máximo de ranking e habilidades de recursos se precisar de mais eu vou colocando então esse aqui é um controle as operações vão ser feitas aqui então por exemplo almas perdidas é uma das facções que já começa com uma operação que ela faz sempre isso aqui é coisa da narrativa não tem como parar a não ser que você faça um projeto que por algum motivo mude a política da facção e isso aqui não precisa ir mais aqui vai ser uma anotação pra fazer o que acontece isso aqui eu só vou anotar em maio de verdade hoje é só um teste enfim tá tudo aqui não tem todas as facções é só as que precisa recursos são os recursos que vão surgindo quem é dono de qual bairro e qual habilidade especial ela dá se ela tá em treta ou não a treta é mais uma oportunidade pros bandos mas é obviamente com qualquer facção e aqui vai ser o nome real a alcunha e a facção de cada um dos jogadores eventualmente pra eu ter um controle que aliás eu esqueci de criar um filtro pronto gente é isso tá qualquer dúvida deixe nos comentários eu vou responder assim que possível acompanhe as lives que eu vou avisando o máximo que der mas por hoje pelo menos pra vocês aí no youtube acabou beleza um beijo um abraço e muito desespero